A mensagem de hoje é Fixe seus olhos só em Jesus Cristo Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus Pelo mandato de Deus, nosso Salvador E de Jesus Cristo, nossa esperança 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 Milhões de pessoas estão com a esperança morta Estão esmagadas pelo desespero Vivem com os olhos inchados de tanto chorar Feridas pelos reveses da vida Os homens vivem sem esperança e sem Deus do mundo Correm atrás das religiões e colhem decepções amargas Buscam as psicologias de autoajuda e sentem-se ainda mais insatisfeitos Correm para os banquetes do pecado e saem de lá mais frustrados ainda Na ânsia de encontrar um sentido para a vida Muitos correm para as fontes das aventuras E bebem todas as taças dos prazeres deste mundo Mas sentem-se ainda mais infelizes É nesse cenário cinzento de desespero Que Jesus se apresenta como a nossa esperança Ele é a nossa esperança porque morreu por nós Para nos salvar Ele é a nossa esperança porque vive para nós Para nos santificar Ele é a nossa esperança porque voltará para nós Para nos glorificar Jesus pode ser o motivo perene do júbilo e a âncora segura da sua esperança Não deposite sua esperança na sua força Nem na instabilidade das riquezas Não ponha sua esperança nas coisas que perecem Coloque seus olhos em Jesus Cristo Ele não é uma miragem enganadora Ele é o refúgio verdadeiro Ele é a nossa única e verdadeira esperança